Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta para um vídeo para o canal. Gente, o vídeo de hoje não é um vídeo tão legal como vocês viram no último vídeo e assim, eu estou um pouco chateada, na verdade eu não sei nem o que pensar, eu dei um tempinho para eu respirar porque logo depois que eu terminei ali, vocês viram que eu fiquei até meio tense. Então eu dei um tempinho para eu respirar, tudo ficar de boa e agora eu vou chegar, acho que já falava para o João que eu estou aqui, eu não sei o que, nem sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ficar aqui se eu vou embora, enfim, mas eu estou aqui no quarto dele agora porque ele está lá embaixo gravando. E assim, gente, oh hell, nem sei o que eu vou fazer, agora eu estou aqui de boa e sei lá gente, olha, sabe quando você está meio sada? É isso. Mas às vezes é coisa na minha cabeça, né gente? Às vezes a gente pega uma conversa no meio, tudo, acha meio estranho, às vezes não tem nada a ver. Tipo assim, o João é um cara muito de boa, então eu não sei se ele faria alguma coisa, sabe? A gente está junto, fica o tempo inteiro junto, então assim, não sei, eu não consigo acreditar. E é isso, eu acho que eu vou descer lá e vou ver o que ele está fazendo e... então é isso. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like nesse vídeo, ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, claro. Me sigam lá no Instagram, arroba Beatriz. Então é isso, eu estou aqui no quarto dele, no quarto dele ele não está aqui e sei lá, acho que eu vou descer lá, falar com ele. Eu nem sei como que eu vou falar porque eu estava pensando em fazer a maior surpresa e tal, mas agora, nesse momento, não estou muito afim de fazer uma mega surpresa, né? Mas eu sei lá, vou ver o que ele está fazendo e... bom, chegar e eu vou falar. Estou aqui. Estou aqui. Quase! ala! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Que doida. Tudo bem? Eu falei pra você que eu ia aparecer quando você queria que eu viesse pra cá. Que doida. Eu não sei acreditar. Mas eu nem sei. Por que você não avisou que estava vindo? Porque você mesmo falou que... Eu falei que talvez eu ia aparecer aqui. Meu Deus. Que doida. Do nada. Mas eu acho que eu não deveria ter vindo. Por que? Porque eu descobri uma coisa que eu não curti muito. Não faz essa cara. Porque quando a gente faz as coisas, a gente sabe muito bem o que a gente faz. Pedro, do que você está falando? Do que eu estou falando? Eu não sei do que você está falando. Cara, a sua irmã deu a ideia de eu chegar aqui. Eu estou há um dia aqui na sua casa. O que? Já. Já faz um dia que eu estou aqui na sua casa. Você está zoando? Eu não estou zoando. Eu ia estar zoando com essa cara. Eu não estou muito feliz. Enfim. Ela falou para eu ficar atrás de você. Filmar algumas coisas. E em uma das horas que eu estava no seu quarto, eu filmei você falando com uma menina. Eu não curti muito. Mas você pode vir no meu celular se quiser. Eu não quero ver. Eu não preciso ver nada. Eu já escutei tudo o que eu tinha que falar. Sim, eu estava combinando de um youtuber de gravar comigo. Eu não achei que o jeito que você... Sabe que eu nunca liguei de você ter amiga? Nunca tive problema com isso. Mas o jeito que você fala eu não curti. Parece que alguém fica aqui, não sei o que. Sim, ué. Ué. Não precisa deixar com a sua vontade. Não, meu Deus. Então fica muito à vontade daí. Daqui a pouco... Ué. O que você está achando normal? Cara, imagina se fosse ao contrário. Você não iria gostar. Não é o que você quer falar. Não, eu quero que você fale nada. Eu só quero que... Sei lá. Você tenha uma explicação para isso. Eu tenho. Eu sou youtuber. Gravo vídeos pela internet. E convidei uma amiga youtuber para gravar vídeos pela internet com ele. Não, mas não é assim. O jeito que você estava pensando é diferente. Eu já não estava a ver coisas só para mim. Eu posso te mostrar o ódio se você quiser. Não, eu não quero, velho. Se você tiver nunca visto o celular, não quero. Mas enfim, sei lá. Eu fiquei chateada. Até falei para a Paty que talvez, tipo... Não sei. Nem sei se eu quero ficar aqui mais. Mas eu tinha que pelo menos dar um oi para você, né? Você estava me zoando, né? Não, não estou te zoando. Você não falou com uma pessoa? Falei. Então. Como eu estou te zoando? Estou falando uma coisa que aconteceu que é horrível. Estou falando porque eu fiquei chateada. Mas agora... Não sei o que falar? Lógico. Eu fiz coisas erradas. Eu não fiz nada errada, Beatriz. Eu não fiz nada errada. Mas eu não gostei. É o jeito que você fala. Você não fala nada. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Tudo bem, então. Desculpa. Toda vez que você faz isso, cara. Toda vez que você me deixa com um filme, você fica com essa cara. Desculpa. Mas você é ciumenta. Eu não posso fazer nada. Eu não sou ciumenta. Não. Mas tem coisas que você faz que não é legal. Entendi. Que bom que você está aqui. Você veio do nada. Você trouxe coisas para ficar? Eu trouxe. Não vai mudar nada. Porque eu vou embora. Por que você vai embora? Parabéns. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está exagerando. Não está. Mas... Se eu não quiser ficar com você, eu falaria. Eu não quero ficar com você. Se eu quiser ficar com outra pessoa. E se você estiver ficando comigo e com vários. Pelo amor de Deus. Você sabe que eu não sou assim. Eu não sei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gostou? Gostei bastante. Não fica chato. Que chata. Chata. Eu não sou chata, cara. Ciumentinha. Eu não sou chata. Ela é ciumenta. Eu não sou chata. Eu não sou chata. Ciumenta. 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 Eu não sou ciumenta, cara. Eu não sou chata. Não. Eu não sou chata. Você já veio aqui na minha casa. Eu vim aqui na minha casa. Eu vim aqui na minha casa. Que bom que você está aqui. Eu tenho que terminar de fazer algumas coisas. E a gente pode fazer o que você quiser. O que você quer fazer? Não tem nada para fazer. Está tudo fechado. Então a gente pode assistir filme. Pode jogar. Pode pedir comida. Você colocou as coisas no quarto? Não. Não. É um quarto no olho. Ok. 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 Que bom que você está aqui. Sim. Eu sou chata. Eu sou chata. Você que é ciumenta. Não. Eu não sou ciumenta. Você também é ciumenta. Mas... Tudo bem. É que você pegou o documento ali. Ok. Foi meio estranho. Eu cheguei e você estava falando. Não. Mas ela vai vir gravar aqui em casa. Você pode conhecer ela. Sem problema. Vamos ficar aqui em algum dia? Não sei. Não sei nem pensar em quantos dias. Talvez eu vá embora amanhã. Imagina. Imagina. Mas então é isso. Ah, você não estava gravando isso, né? Estava. Fiquei frio. Você vai te dar um oi no meu vídeo. Então isso é trollagem ou não? Não, né? Lógico que não é trollagem. É realmente pistola? Estou pistola, uai. Entendi. Mas só que eu estava gravando. Você vê, né, pessoal? Como ela é ciumenta. Ela parece que... Cara, gente. Tá. Deixa aí nos comentários o que vocês achariam. Uai. 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 Mas tudo bem. Mas dá ciúmes, cara. Não, eu entendo seus ciúmes. Um nenêzinho bonito assim. Difícil, né? Todo mundo quer. Um estúdio bonito de gente. Não. Todo mundo quer meu neném. Entendi. Nossa, não sabia que era disputado assim. Hummm. Tá, mas eu ainda estou bravo com você, então. Eu já subi pra me desculpar. Devo terminar o vídeo aqui mesmo, porque aqui tá claro. Tá. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like nesse vídeo. Ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E claro, me seguirem lá no Instagram. Arroba Beatriz. Ai, estou pistola com o João, mas... Vou fingir demência, né? Porque tem coisa nessa vereda que fingi demência mesmo. Ele tá ali, ó. Oi? Isso que é bom, né? Mas então é isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.